Oi pessoal, hoje eu vou contar 20 fatos sobre eu. 1. 1. Primeira coisa que eu tenho, 11 anos, isso é a irmã caçula da Paula, que ela tem 14, isso. Ela está lá na sala, então, quer dizer, 2. Eu sou muito tímida mesmo, eu tenho uns amigos que eles sempre estragam, estragam mesmo minha festa. Então, os 3, eu sempre estou com festas de felicidade, festa que todo mundo deve ter, festa que todo mundo tem. E eu sou a própria que estraga. A Ana Clara, a minha amiga, tem a Júlia, tem a Júlia, tem a Mirela, tem a Mariana, tem a Mariana, tem a Fernanda, todas elas são minhas amigas. Eu estou aqui no quarto, estou sozinha. Então, pessoal, 4. Todo o meu sonho é ter um namorado, não, namorado mesmo. Todo o meu sonho é ter mil celulares, mil celulares. Então, eu já volto com vocês. Quando eu estiver pronto, eu volto com vocês para falar. Voltei, gente. Ó, minha irmã estava batendo na porta, vocês não viram, né? Ouviram? Por quê? 5. 5. Ela sempre vai nas festas. E quando ela sai, todo mundo sai. Então, todas as mães vão embora. Todo mundo, todo mundo tem dó. Dó de todo mundo. Eu amo cantar, eu amo dançar, nossa. E esse é meu fato real. Meu fato real. 6. 6. 6. 6. Eu sempre amei cantar. Como não dá, eu tenho que ter responsabilidade, né? De tentar, tentar outra vez. Mas não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu tenho... Eu tenho... Ah, eu tenho... Eu tinha uma cachorra que chamava Pitbull. Que era a raça de Pitbull. Ela morreu por... Por... Raivosa. Ela mordia todo mundo. Ela ficava... Furiosa. E eu sempre dava remédio pra ela. Mas ela não melhorava. E ela morreu. Eu tenho quatro cachorros. Um... Que... Que eu dei pra minha irmã. Dois... Olha só isso. E o meu sonho é cantar. Cantar, cantar. E dançar. Meu sonho é fazer... Que é fazer aula de equitação. É de cavalo. Gente, meu sonho. E se vocês... Deem... Vinte. Pulei porque eu não tenho mais, tá? Só tenho mais. Vinte. Tengo quatro irmãos. E quatro... Cachorros. Então foi esse o vídeo. Se vocês gostaram. Dá o seu like. Se inscreve aqui embaixo nos comentários. Ative a notificação do sininho. Tchau, gente. Boa sorte. E conte mais fatos. Fala pra mim. Tati, vamos... Deixa eu ver. Tem a Raíssa. Um beijo, Raíssa. Tem o Rodrigo. Um beijo, Rodrigo. E que são esses? Tchau, meus irmãos.